O carnaval, e ela não, e se não Eu chorei, na minha vida eu chorei Não pensei em mentirar Pega a nossa equipe pra não dar bem Saí do salvo quando eu Trabalhar, trabalhar, te compreço no meu caminho Eu chorei, na minha vida eu chorei Gastei tudo em fantasia Era só o que eu vi A minha luz, te ensinou pra mim Nem chora, estava cantando Era tudo o que eu queria ter Em meus olhos te senti Eu dormi no ano inteiro E ela chorou, disse não pra mim Mas chegou o carnaval E ela não, disse não Eu chorei, na minha vida eu chorei Não pensei em mentirar A cabrocha que eu canto amei Mas chegou, mas chegou O carnaval, e ela não, e se não Eu chorei, na minha vida eu chorei Não pensei em mentirar A cabrocha que eu canto amei Não pensei em mentirar A cabrocha que eu canto amei Não pensei em mentirar A cabrocha que eu canto amei Amém